Pessoal, vai, Sáfio. Ah, já desci. Encosta as nuvens aí. É porque o Sáfio não é acostumado a brigar. Vamos! Salve aí, rapaziada. Nós vamos fazer um desafio que vocês pediram aí. Um menino me desafiou, né, pra me gritar em público que eu perdi minha vingiidade, né? Então bora lá, né? Porque aqui é hardcock, né? Que não tem essa, não. Aí nós vamos fingir que nós vamos ali na tiazinha ali pedir um refri, mas na volta eu saí gritando ali, correndo. É isso aí, vamos lá. Nossa, que vergonha. Nossa, que vergonha. A gente não... Música 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 Que tiro foi esse Que tiro foi esse Quem tá amarrado Que tiro foi esse Que tiro foi esse Não, tá tranquilo Só que eu tropecei Tô trolling e trying to kiss me right Dirty Trying to kiss me right Dirty Trying to kiss me right Dirty Trying to kiss me right Trying to kiss me right Dirty My music so loud So I ain't get it Pace Tchau 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 Tchau